A atleta Bia Souza está sentada no chão com o seu cachorro. Ele é tudo, né? Está sempre com a gente. Vira o nosso showdown. O marido Daniel acaricia o cão. Pera, acho que eu estou falando de quem? Ela está falando do app Bradesco. No app Bradesco, você pega empréstimo em três cliques e faz Pix usando o saldo até de outros bancos. O cachorro corre com o celular na boca. Dambi! Ó, se sumirem com o seu celular, o Bradesco tem Pix com seguro contra golpes. Contrata aí no seu app. O app faz tudo, só não sabe latir. Eles brincam com o cachorro Bradesco. Então, vamos lá.